Clébine da VS, conexão com o DJ Brandon, mão de ouro nem tenta Pra Deus eu dou glória, sei que minha condição tá difícil Mas nada me abalava atrás da vitória Não vou ficar como um parasita parado na sombra, eu vou buscar agora Sei que o dia vai chegar minha hora, e também vai chegar minha melhora Ah, extremamente bolado, não tô de chapéu, só fico observando os parceiros leal que está do meu lado Daqueles que falavam que era parceiro, me atiraram as pedras e me deixaram de lado Não tô bolado, aqui é treinado, eu sou teu escravo em ser nesses fatos Pra mim foi vantagem de ter me afastado e ter focado, sempre subi da minha capacidade Destiram pedras do meu caminho, hoje só tô com os fiel de verdade Subindo num palco e topasse esse mic, que eu vi cantar realidade Amem seus pais, porque eles são únicos amigos, são raros e nossa vida é curta demais Não olhem pro lado e nem olhem pra trás, olhem pra frente e vá na fé do pai Se hoje tá difícil, vai atrás do impossível, falo pra ti, não desista jamais Viver bem, não é ter uma goma da hora, um carro do ano e as notas de cem É ter essa família unida, passar o amor e receber também Porque ter um velho ditado, nesse mundo só vale o que tem Viver bem, não é ter uma goma da hora, um carro do ano e as notas de cem É ter essa família unida, passar o amor e receber também Porque ter um velho ditado, nesse mundo só vale o que tem Pra Deus eu dou glória, sei que minha condição tá difícil, mas nada me abalava atrás da vitória Não vou ficar como um parasita parado na sombra, eu vou buscar agora Sei que o dia vai chegar minha hora, e também vai chegar minha melhora Ah, extremamente bolado, não tô de chapéu, só fico observando os parceiros leal que estado Meu lado, aqueles que falavam que era parceiro, me atiraram as pedras e me deixam de lado Não tô bolado, aqui é treinado, eu sou teu escravo em ser nesses fatos Pra mim foi vantagem, de ter me afastado, ter focado, sempre subido a minha capacidade Me tiram pedras do meu caminho, hoje só tô com os fiel de verdade Subindo num palco e tô passando esse mic, que eu vi cantar realidade Ame seus pais, porque eles são o único amigo, são raro e nossa vida é curta demais Não olhem pro lado e nem olhem pra trás, olhem pra frente e vai na fé do pai Se hoje tá difícil, vai atrás do impossível, falo pra ti, não desista jamais Viver bem, não é ter uma goma da hora, um carro do ano e as notas de cem É ter essa família unida, passar o amor e receber também Porque ter um velho ditado, nesse mundo só vale o que tem Viver bem, não é ter uma goma da hora, um carro do ano e as notas de cem É ter essa família unida, passar o amor e receber também Porque ter um velho ditado, nesse mundo só vale o que tem É o Bredo Boladão, rapaz